É isso aí, senador pra você que tá assistindo o nosso programa, tá? Olha, durante 17 anos aqui na Rede Meio Norte de Comunicação, eu estive à frente do programa Canal Saúde. Algumas pessoas têm me perguntado, Carlinha, e agora? O Canal Saúde vai ficar diário? Sim, gente, nós resolvemos, né, a direção da Rede Meio Norte de Comunicação. Nós começamos a perceber com o passar do tempo que o Canal Saúde, ele merecia muito mais do que só um dia, que era as quintas-feiras, mas sim todos os dias. Então, a partir de hoje, você tem esse encontro matinal comigo aqui no programa Canal Saúde. E hoje, pra nossa estreia, a gente tá recebendo aqui a Roberta Caldas, que é dentista, a quem eu agradeço muito a participação do programa. É pra começar bem o programa, né? Prazer meu, é uma honra estar aqui. Primeiro, eu queria agradecer a você, Carla, a sua audiência. Eu sei que é um programa extremamente qualificado e eu acho super importante essa informação que a gente veio trazer pra quem tá em casa. Vem falar de um tema interessante, né, que é o pré-natal odontológico. Exatamente. Todo mundo sabe da importância do pré-natal durante a gestação. Assim como os benefícios e a segurança que ele oferece à saúde da mãe e do bebê. Entretanto, poucas mulheres têm consciência da importância de fazer o pré-natal odontológico. E muitas nem sequer sabem que ele existe. Por isso, hoje, na estreia do nosso canal Saúde, aqui dentro do Revista Meio Norte, nós convidamos a doutora Roberta Caldas, que é cirurgiã dentista, mas que vai nos explicar a importância de fazer esse pré-natal. Você aí de casa pode participar com a gente através do nosso 99411 7777, porque eu já vou começar, inclusive, perguntando, doutora Roberta, por que o pré-natal odontológico, ele é tão importante assim? Vamos lá. Essa é a pergunta-chave, né? O que é que é importante saber? Nosso organismo, nosso corpo, ele é um sistema, né, Carla? E quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar de saúde de uma forma global. A gente não tem saúde no nosso corpo se a gente não tá com saúde na nossa boca. E o meu sonho, assim, o mundo utópico seria que as mulheres, né, de uma maneira geral, como a gente costuma falar, tem um termo técnico chamado as tentantes, né, as mulheres que estão em tentativa de engravidar, da mesma forma que elas procuram o ginecologista, assim, formam, se preparam pra esse momento tão especial e tão único, o meu sonho é que as mulheres também tenham esse hábito de buscar o atendimento odontológico, porque, assim, checar como é que anda essa saúde bucal, porque qualquer problema que a gente já possa intervir anteriormente, esse momento tão especial e tão único, a gente vai estar preparando essa grávida, né, pra ter uma gestação tranquila e pra não passar nenhum problema pra o bebê, pra o feto. Porque, como eu falei, no momento que a mulher é engravida, o nosso sistema é único. No momento que a mulher é engravida, ela e o bebê são um só, né, aquele momento especial de formação, de desenvolvimento do feto. Então, é alertar pras mulheres, pras mamães, enfim, todo mundo tem alguma mulher na família que tá tentando engravidar ou que tá no comecinho da gestação, falar, checa como é que tá a tua saúde bucal, porque existem alguns problemas que podem decorrer disso, entendeu, Carla? E é tão interessante você trazer esse assunto aqui pra gente, eu tenho uma amiga, Jaqueline, a filha dela tá se formando em medicina, mas ela engravidou, eu acredito que há uns 8 anos atrás, e com mais de 40 anos de idade, ela teve o segundo filho, né? E aí ela me ligou nessa época, bem desesperada, me pedindo o contato de algum dentista. E eu disse, Jaqueline, o que foi? Ela disse, Carla, eu tô com uma dor de dente insuportável, eu tô grávida, e eu não sei, mas eu tô desesperada. E aí, como eu apresento o canal Saúde há muitos anos, algumas pessoas sempre me ligam quando querem recorrer a algum profissional. E eu falei assim, Jaqueline, mas tava tudo bem com você? Ela, não, de repente, veio uma dor, assim, insuportável. E aí ela depois me ligou, eu recomendei uma dentista pra ela aí, e ela falou exatamente sobre essa questão da importância do pré-natal odontológico. E hoje, na estreia do programa, a gente quis trazer esse assunto, porque eu me lembrei muito dessa situação. E quantas mulheres agora estão assistindo aí ao nosso programa? Tentando engravidar, quantas mulheres estão grávidas nesse momento, e estão também sentindo a dor de dente. Porque é uma relação, é muito forte, né? Tá, deixa eu te falar. O que é que acontece com o organismo da mulher? Essas alterações hormonais vão desencadear vários processos no corpo da mulher. O principal deles é aumentar essa, vamos dizer assim, a possibilidade do desenvolvimento dessas inflamações, desses edemas. Aí o que é que acontece? A grávida tem o que no primeiro trimestre? Muito enjoo, muito, vamos dizer assim, desconforto na hora de escovar os dentes. Então, ela começa a diminuir a escovação. No que ela começa a diminuir a escovação, aquele meio bucal começa a ficar inflamado, as bactérias que já vivem em harmonia no nosso corpo, elas começam a se desequilibrar, a ficar, vamos dizer assim, em maior quantidade. Aí, caem na corrente sanguínea e podem levar a prematuridade de parto, podem levar infecções, inclusive no bebê, são inúmeras, vamos dizer assim, desdobramentos. Então, assim, a mulher, ela precisa ser acompanhada para entender, por exemplo, que mesmo que ela escove a gengiva em sangue, ela tem que continuar escovando, porque aquele sangramento é da condição da gravidez, não que a escovação é que está provocando esse sangramento. Então, por exemplo, se ela tiver uma cara oculta antes da gravidez, que ela já puder tratar para evitar que isso aconteça como aconteceu com a sua amiga. Então, assim, são várias informações. Por exemplo, as grávidas no primeiro trimestre, por terem enjoo, costumam ter a famosa hiperemide gravídica, os episódios de náusea, de refluxo, de vômito. Então, como que ela vai conduzir isso para o dente não se desgastar tanto? Porque na hora que ela passa mal, ela vai o quê? Escovar os dentes. Só que são duas agressões ácidas em seguida. Isso é péssimo para o material dental, porque vai ter desgaste, quem sabe, até propiciar aquele dente a ter uma hipersensibilidade, como você bem colocou. Então, assim, são tantas questões, sabe, Carla? Até mesmo sobre orientar a mãe que quando ela tem uma higiene bucal organizada, ela vai evitar de passar isso para o bebê. A gente sabe que a mãe é aquele, vamos dizer assim, é um ser humano que tem mais contato com o bebê quando ele nasce. Então, se a mãe não tiver com higiene bucal, ela pode vir a passar até uma bactéria, por falar próximo do bebê, enfim, aquele contato tão íntimo. Então, tudo tem que ser averiguado. São tantos passos que eu acho que a gente vai ter que fazer um programa só sobre isso. Mas o principal é trazer esse alerta, entendeu? E isso é um alerta mesmo, né? Que nessa consulta a gente vai dar várias informações para a gestante, desde os cuidados que ela vai ter durante essa gestação, no consultório a gente consegue fazer uma higiene mais, vamos dizer assim, adequada, uma remoção mais importante dessa placa, orientar ela sobre o processo de escovação para que ela tenha essa gravidez tranquila e não tenha nenhum episódio, vamos dizer assim, de urgência odontológica durante a gravidez que vem a prejudicar ela e ao bebê. E esse evento que pode acontecer ali nos nove meses de gravidez pode acontecer em algum momento, né? E essas bactérias aí, como você falou, é bem complicado. Sem dúvida. Então, o necessário realmente é a prevenção. Aqui no Canal Saúde, desde que a gente estreou esse programa há 17 anos atrás a gente veio realmente com esse diferencial aqui na TV Meio Norte. É prevenção, é tratar sobre saúde, é qualidade de vida, é bem-estar. Quando a gente vai engravidar ou quando a gente se programa ou quando a gravidez ela vem, né? Porque também acontece, né? A gente tem que ter essa consciência da importância do pré-natal, mas também o pré-natal odontológico que é fundamental. Isso. Aí aqui fica o alerta, né? Muitas vezes a paciente chega no consultório e pergunta qual o período mais interessante, mais importante. O ideal seria que a mulher fizesse desde o início da gestação até o final, de três até quatro consultas nesse período aí de nove meses pra fazer esse acompanhamento. Mas vamos dizer assim, o momento ideal, aquele momento perfeito, porque tem grávidas que tem muito enjoo, às vezes sente desconforto na hora da primeira consulta, quando ainda é no primeiro trimestre, o ideal seria que fosse no segundo trimestre, que é aquele trimestre mais tranquilo, a partir da décima quarta até a vigésima oitava semana de gestação, que a mulher já passa um pouquinho daquele período de enjoo. Então, assim, esse é o período, vamos dizer assim, principal. Mas, na primeira consulta, que pode ser ainda no primeiro trimestre, além de uma profilaxia, de uma limpeza, de um acompanhamento, o mais importante vai ser essa informação, esse primeiro contato pra orientar a mulher como que vai transcorrer essa saúde bucal dela ao longo da gestação. aí a grávida se programaria, né, faria uma no primeiro trimestre, uma no segundo trimestre e duas ali já, mais no terceiro trimestre, próximo ao parto, pra realmente garantir que a gestação vai transcorrer com chave de ouro, tudo tranquilo, a gente sabe que é um momento de muito, assim, de muitas mudanças na vida da mulher, mudanças emocionais. Vou te relatar aqui um caso interessante, sabe, Carla? Eu tive uma amiga minha, paciente perfeita, não tinha nada, nenhuma intercorrência, não tinha cárie, gengivite controlada, mas durante a gestação, por conta do estresse, por conta, ela começou a ter sinais de bruxismo, atenção, e adicionada a isso, ela teve a gravidez no período de pandemia. Você acredita que, por conta disso, né, aquele medo, aquele desconforto, ela chegou a perder um dente, ela teve que depois fazer um tratamento de canal no dente, porque ela tinha tanto apertamento, tanto bruxismo, que o dente, vamos dizer assim, foi sensibilizado a ponto da raiz não conseguir mais, vamos dizer assim, da polpa, não conseguir mais ser salva. Ou seja, talvez naquele momento ela tivesse essa informação, ela fosse a um dentista, fizesse ali um desgastezinho mínimo, ou uma placa meio relaxante. Então assim, como eu lhe falei, as variáveis são tantas, que é por isso que esse atendimento é muito individualizado. O que é interessante que as mulheres entendam é que ela tem que ter essa porta aberta, esse canal. Da mesma forma, como ela tem com a ginecologista, com o médico que está acompanhando aquela gestação, é importante você ter esse cirurgião dentista parceiro, que vai te ajudar a transcorrer para essa etapa tão linda, da forma mais tranquila possível. E que seja durante toda a gravidez. Exatamente. Como a doutora Roberta bem falou aqui no programa, ali você tem por trimestre que você já vai, porque uma intercorrência pode acontecer, no caso dessa minha amiga, por exemplo, ela teve um problema que chegou ao ponto de ter que fazer um canal. Exatamente. Então, no meio da gestação. E se a gente puder evitar isso, seria uma bênção. Como aconteceu com sua amiga. Então, ela teve um bruxismo e ali ela acabou tendo um problema que o levou a precisar ter que fazer um canal. Então, a falta de informação, infelizmente, ainda é uma coisa que acontece muito com a gente. Por isso que hoje aqui na estreia do programa a gente quis trazer esse assunto, porque a gente precisa levar mais essa informação para as mulheres grávidas, para essa consciência realmente, a importância dessa prevenção. Eu amei você estar aqui com a gente. Eu amei. Eu me senti agraciada. Eu espero, eu desejo que o programa brilhe para os mais 17, 20, 30 anos, porque eu acho extremamente importante. Sabe, Carla, eu sei que é muito bom a gente falar de estética. Todo mundo nessa época do ano procura os cirurgiões dentistas para ficar mais bonito, para cuidar dos dentes. Todo mundo quer fazer clareamento, mas na hora de falar de saúde as pessoas são um pouco reticentes, né? E é outro alerta que eu quero fazer para essas gravidinhas, que às vezes eu recebo ah, eu não posso fazer o clareamento, já estou me sentindo, sabe, meu já estou com sobrepeso, porque estou grávida, aí eu faço aquele alerta. Mais importante nesse momento é a gente cuidar da saúde, aí a gente programa os cuidados estéticos para um outro momento, mas assim, a saúde é o mais importante, entendeu? Sua e do seu bebê e a gente pode fazer isso e por que não depois, né, Carla? A gente cuidar de trazer a mulher para essa identidade dela de novo, que ela quer se encontrar. Eu sou mãe, tenho dois filhos, eu sei como é isso quando a gente passa daquele tempo dedicado aos filhos, a gente quer se reencontrar como mulher, como você bem falou, hoje, a gente sabe que os 50 são os novos 30, né, e, enfim, essa caminhada a gente pode ir seguindo junto, desde a gravidez. com certeza. Agora, sempre lembrando que a saúde é a melhor coisa que a gente tem na vida, mas é preciso que a gente cuide muito bem dela para que a gente possa ter aí nesse percurso da vida que Deus nos dá, né, essa garantia realmente de você viver bem, viver plenamente, porque se você não cuida da tua saúde, você com certeza vai deixar de tê-la e aí você vai ter as doenças e a gente diz não para a doença e sim para a saúde. Prevenir é sempre a melhor solução. Doutora Roberta, olha, está chegando muita mensagem aqui para a gente no programa. Vou pedir para a nossa produção colocar o contato, seu contato aqui para quem quiser mais informações, tá? Mas sempre lembrando da importância da saúde como um todo e da saúde bucal também. Obrigada. Obrigada, um bom dia a todos, desejo sucesso, só bênçãos para o programa, pra você, Carla. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e espero ter contribuído aí com informação de qualidade para o pessoal de casa. E é com essa felicidade, com todo esse amor que a gente encerra o nosso programa Canal Saúde de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua participação. Fica com Deus e até amanhã, se ele quiser. Beijo, gente. Tchau. Tchau.